28 de fevereiro, hoje, 29, amanhã, e 30 de fevereiro, na terça-feira. Calma, calma, isso só vai acontecer em uma realidade alternativa à nossa. Só que o curioso é que o dia 30 de fevereiro, uma data que parece muito absurda, já existiu em três anos no decorrer da história. E hoje, eu e Ivan Lima, vou te contar como e por que isso aconteceu. O primeiro caso aconteceu na Suécia, e tudo começou no ano de 1700. O curioso é que, na época, o país era muito maior do que hoje em dia, já que ele tinha a atual Finlândia como parte do território. E foi essa mesma grande Suécia que decidiu converter o calendário juliano, que estava sendo usado, para o calendário gregoriano, que já era adotado por muitos outros países. Só que a ideia principal era ignorar todos os anos bissextos de 1700 até 1740, pois o país estava com uma diferença de 11 dias em relação às outras nações. E o certo seria fazer uma mudança gradual. Em 1700, a Suécia realmente não contou o ano bissexto, mas a situação estava tão conturbada naquela época, por conta da Grande Guerra do Norte, que o país simplesmente esqueceu desse detalhe nos anos seguintes. Isso fez com que 1704 e 1708 foram anos bissextos por lá, o que deixou o país totalmente fora de sincronia com os calendários. Eles até tentaram corrigir o problema, retornando para o calendário juliano em 1712 e acrescentando dois dias a mais em fevereiro, como forma de consertar toda a bagunça. Naquele ano, a Suécia não teve só o dia 29, como também o dia 30. E aí você me pergunta, Mas, quando eles adotaram de vez o calendário gregoriano, foi só em 1753, em um outro momento de confusão. Como eles estavam em uma diferença de 11 dias para os outros países, a Suécia pulou do dia 17 de fevereiro para 1º de março, fazendo com que as pessoas perdessem todos aqueles dias da vida, algumas pessoas não gostaram, mas foi a forma mais rápida de organizar tudo. A próxima vez que o dia 30 de fevereiro apareceu nos calendários foi na época da União Soviética. Acontece que em 1929, o governo decidiu introduzir uma espécie de calendário revolucionário que melhoraria a eficiência industrial. O calendário tinha semanas de 5 dias e meses de 30. A conta não batia totalmente. E os 5 ou 6 dias que faltavam seria transformados em feriados, que não pertenciam a meses específicos. Se você ficou confuso, imagina a gente. No final das contas, eles só queriam que não houvesse uma interrupção regular para um dia de folga. Por causa disso, a União Soviética acabou tendo dia 30 de fevereiro, tanto em 1930 quanto em 1931. Só que não preciso nem dizer que essa ideia estava condenada ao fracasso. Não é? Mesmo com o novo calendário, parte da União Soviética ainda usava o calendário gregoriano. Prova disso está em várias das edições diárias do Jornal Oficial do Partido Comunista, que manteve fevereiro com 28 dias. No final, o calendário antigo já estava sendo amplamente usado em 1932. E a semana com sete dias foi oficialmente retomada em 1940. E existe ainda uma especulação curiosa sobre um raro dia. Um estudioso chamado Johannes de Sacrobosco, lá do século XIII, disse que fevereiro tinha de fato 30 dias nos anos bissextos, que decorreram entre 45 a.C. e 8 a.C. Isso no calendário juliano. Só que o imperador Augusto tinha tirado um dia do mês de fevereiro para totalizar 31 dias em agosto, que havia sido nomeado em sua homenagem. Tudo porque Júlio, que recebeu esse nome por causa de Júlio César, já tinha 31 dias. Só que, como eu te falei, isso não passa de especulação. E muitas pessoas dizem que Sacrobosco fez essa afirmação por ser um crítico do calendário juliano. Agora me diz, que outra dúvida você tem para o Fatos Responde? Me conte aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!